Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. Está todo mundo esperando um grande jogo. Vamos que vamos, é bom demais. Jogão na tela do FIFA. E eu espero um bom espetáculo Villani, quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados, vamos esperar para ver. Jogão na tela do FIFA. Jogão na tela do FIFA. Início da partida, estádio é libertador, vamos nessa partida agora. Vai conduzindo para o ataque. Olha só, para fazer! Vai bem o goleiro, defende. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. E ele bateu! Pegou! Linda defesa, Caio! Ele estava muito perto. Milani, que defesa, parecia o gol certo. Cobrou! Cobrou! Manda na área. Afasta o perigo, ele tira. A posse da bola muda de lado. A posse da bola muda de lado. A posse da bola muda de lado. É! É! Coisa da bola muda de lado. E ele tira. O meu goleiro com Deus, meu goleiro com Deus. A posse da bola muda de lado. Corte da defesa na área. E já tem bola recuperada. Cabeça no lugar. A bola no chão. Esperando pela Brecht o momento certo. Que passe foi esse. Para tudo que eu quero descer. Bola sem direção. É só lateral. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de bem perto. Bobeou. Eles retomam. Se tem campo, ele carrega. Chega bem. Desarme limpo na área. Saiu a bola. É lateral. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Antecipe. Quarta na área. Pateu. Vai fazer. De quem dominava o jogo. E enfim, abre o placar. O gol estava amadurecendo. Estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. A zaga falhou muito feia em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Eu confirmo. Placar um a zero. Um a zero. Estepinski. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Vão descendo, ganhando o campo. Estepinski. Protege a bola. Bola enfiada. Tem chance. Gol! De empate. Para igualar o placar. Que beleza. Que maravilha ela comemora. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. 5, 4, 3, 4, 1, e 3, go! Está aí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Caio, Caio. Olha ele aí. Nada dá certo, Caio. Vilani, está faltando confiança para ele. Está se escondendo um pouco do jogo. Ele precisa se movimentar mais. Recuar um pouco para receber essa bola. E tentar uma jogada para desempatar a partida. A pita ao árbitro. Começa o segundo tempo. Estádio El Libertador. Vamos nessa. Recupera limpo na área. Ele expressiona uma saída de bola. chega, divide, manda pela lateral e arremesso. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de Pente. Manda a bola para longe do gol. Estepinski. Ligado. Corta o passe. Ezequiel. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Bateu. Pegou. Atenção. Tem rebote. Opa. Dividida. Não foi legal. A arbitragem pega a falta. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. As chances estão aparecendo toda hora. E isso é sinal que o time tem volume de jogo. Está faltando caprichar mais na hora do gol. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. O campeão do jogo. O campeão do jogo. O campeão do jogo. É para fazer. GOOOOOO! Que espetáculo de jogo, eles voltam à frente no placar. No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. Dois a um no placar, e a bola volta a rolar. Moreno, a equipe desce pro ataque. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. A chance, vai bem, faz a defesa. Atenção, vem a alteração em campo. Cobra, atenção, na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. E a jogada terminou sem perigo. Moreno. Vai bem, desarma na defesa. Eles recuperam a posse da bola. Olha só que legal, a torcida segue apoiando, mesmo com o time atrás do placar, caiu. E a hora é essa, Vilani. Ainda dá tempo de fazer um golzinho e empatar o jogo. Gabriel Busquilha. Descem para o ataque pra buscar o empate. Tem jogo ainda. Falta um golzinho pra empatar. Atenção, olha o gol. Gol! Da raça. Lutaram até o fim. Até empatar o jogo no finalzinho, Caio. E acho difícil tirar o empate do placar agora. Restam poucos minutos. E o time parecia entregue. Arranja um ataque. Mete o gol. Nada definido, Caio. Exatamente. Eles estavam com dificuldade pra criar. Não tinham posse de bola. Tomara que esse gol sirva de motivação pra mudar a postura do time. Dois a dois, que jogo! Vai carregando. Sua camisa pra meu coração virar. Dois a dois, dois a dois. Tempo. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Mandou pro gol. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho pra passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Um espetáculo de gol pra decidir o jogo. A vitória tá nas mãos, Caio. Já tá nos acréscimos, Vilani. Agora é só jogar sério pra segurar esse placar. Três a dois no placar. A bola volta a rolar. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Vai conduzindo pro Bataki. Recebeu. Tá marcado. Quero ver. Salva o goleiro. Era perigosa. Salva o goleiro. 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 Badeu. Bola viaja pra área. Tentou uma afastada. Bola cruzada. Errou. Tem perigo. Des... Arbitragem aponta o centro do campo e encerra. O time perdeu fora de casa. Não dá pra cochilar no finzinho, Vilani. O jogo caminhava pro empate. O time foi punido pela desatenção que teve. Que partida, que partida ele fez. Gastou a bola. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. É de milagres, séculos e arte. É, é da pancha branca. Sua camisa faz seu coração virar. Tua, tua.